O que foi? O que foi? Não. Quem veio aí? Deixa eu ver. Meu Deus! O que é isso, Miguel? Não sei. Vamos ver? Vai, vai na frente. Vai. Olha aqui, segue a partilha dele. Ele foi pro seu quarto. Ah, meu Deus! Não pisa na partilha dele, hein? Pisa no que lado? Aqui? Ele entrou aqui? Não. Será? Ih! Deixou o chocolate pra você. E esse daqui? Mas eu acho que tem partilha pra lá. Vai lá, vamos ver. Vamos! Vamos lá ver. Vem. Vem. Vamos ver. Ei! Agora, o que eu tenho que fazer? Meu Deus! Eita, ele passou aqui também. Eita, aqui. Deixa eu ver. Meu Deus! Meu Deus! Você acha que ele escondeu uma coisa aqui também? O quê? Acho que ele escondeu alguma coisa aqui na sala. Olha. Acho que tem alguma coisa aqui. Atrás da almofada. ele escondeu. Ele escondeu. Opa, mãe. Mas na cozinha também? Ele passou na casa toda? Casa toda? Eu tô ficando com medo. Você? Você? Que patona que ele tem, Miguel? Cenoura. A isca deu certo. Ele veio comer a cenoura. Deixa eu ver se eu não vou ler. Vem, gente. Vamos ver. Cenoura. Talco. Por isso que ficam essas patinhas no chão. Ele pisou no talco que caiu. Ué? Hã? Vamos ver se tem cozinha. Eu não acredito. Ele trouxe o ovo? Eu não acredito. Eu não acredito. É seu, será? Ele comeu um ali, né? Hein? Pega seu ovo. Ele veio aqui pra deixar seu ovo, Miguel. Pega seu. Chocolate. Onde o chocolate? Onde o chocolate? Onde o chocolate?